Essas imagens revelam a situação que se encontrava a segunda travessa João Luiz, no bairro Diamante. Por muito tempo, todas as galerias permaneceram abertas. O lixo acumulava e o mau cheiro era insuportável. Nessa casa aí é só lama, só lama. Agora que se juntaram. Por diversas vezes, a prefeitura de São Luiz foi acionada, mas nenhuma medida foi tomada. Agora, até veículos passam pelo local, o que antes era impossível. A sujeira que antes existia era foco de doenças. No período das chuvas, o problema se agrava, já que devido a grande quantidade de sujeira, a galeria acaba entupindo e o esgoto invadindo as casas. Já que a melhora na infraestrutura já foi feita, os moradores pedem que o município faça, pelo menos, a limpeza da galeria. Se for possível, o ressarcimento do que nós gastamos aqui, porque nós temos os documentos de quantos nós gastamos aqui, em todo. Tudo. Obrigado.